Música Yudi, você é forte, ajude os outros, pode ser só quem estiver ao seu alcance, mas ajude quem você puder, você pode ter dúvidas e não se preocupe se vão te agradecer por isso, só ajude quem puder, nem que seja uma pessoa só, quando você for morrer, esteja rodeado de pessoas que não acalem. Música Música Você teve uma boa morte sim, vô Música Eu tenho certeza! Música